A CIDADE NO BRASIL Baby girl eu só queria te mostrar Amor e tu vais sempre ser meu lar Eu não demereço de mim Aposto de que passamos tu ficas Essa tua maneira demanda dicas Mas ela nem quer saber E é uma princesa, és a única que eu quero ver Posso dizer que me apaixonei contigo sem nem saber Nunca pensei que o nosso game ia ficar tão sério Esse é teu coração pra mim, ainda é mistério Just let me take you on some places you ain't never been E vais saber que o meu amor por ti Não tem fim Não tem fim O meu amor por ti Não tem fim Não tem fim Baby girl eu só queria te mostrar Amor e tu vais sempre ser meu lar And all that matters to me Aposto de que passamos tu ficas Essa tua maneira tem muitas dicas Mas ela nem quer saber Mas ela nem quer saber Os teus olhos brilham como diamante no mar Não importa o caminho, ninguém vai te parar A tua fé dá-me a força e me faz continuar Fenomenal sois tu, deixa os outros falar Baby girl eu só queria te mostrar Amor e tu vais sempre ser meu lar Amor e tu vais sempre ser meu lar And all that matters to me Aposto de que passamos tu ficas Essa tua maneira tem muitas dicas Mas ela nem quer saber Amor e tu vais sempre ser meu lar E agora nem quer saber Amor e tu vais sempre ser meu lar E agora eu nunca quis saber Bebby girl eu só queria te mostrar Tchau, tchau. Tchau. Tchau.